O relógio de Deus está marcando o último segundo agora Está chegando a hora da tua vitória O relógio de Deus está marcando o último segundo Está chegando a hora da tua vitória Você pode adorar o seu apontado Quem era da vida na quebradação? Era o mais pequeno entre os seus irmãos Pastor e andovelhas no campo ficava Em meio àquela relva Deus adorava Mas enquanto isso o tempo corria O ponteiro do relógio do céu se morria De repente Deus falou com Samuel O relógio está marcando o último segundo Vai ungir a via rede de Israel Enquanto você vai orando a glória O relógio do relógio do relógio do relógio do céu Está chegando a hora da tua vitória O relógio está marcando o último segundo Está chegando a hora da tua vitória Já chegou em nós Jesus A despegação do relógio do céu O relógio do 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 Eu disse aqui nessa noite, só agora tosia, aleluia Está mandando o último segundo agora Está chegando agora a� three or not Oh, 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 oh Estou chegando agora a tua vitória O rei nós está mandando o último segundo Está chegando agora a tua vitória Aleluia! O relobre está marcando o último segundo agora Está chegando a hora da sua vitória O relobre está marcando o último segundo Está chegando a hora da sua vitória O profetismo é justamente o nome de Jesus